Eu, sinceramente, eu havia me esquecido, mas esta semana tenho de sentar com o responsável, que é o chefe do departamento da organização do partido, e ele tem que me dizer qual é a posição do Camilo dentro da Renata. Estamos a falar de coisas, não é possível você querer controlar a casa do vizinho enquanto não tem nenhum relacionamento com a mulher do vizinho, não é possível, não é possível. Estamos a falar aqui também do Venácio, que é paraquedista, não sei quando é que o indivíduo é paraquedista, porque o Venácio é membro, é militante do partido, e como não bastasse que é militante, no dia 12 de outubro de 2023, vão levar com o Venácio, seja com quem trouxerem, vão levar. O que nós sabemos é que o Venácio, tudo o que faz, é por orientação do partido. Assim como estou aqui, é por orientação do partido. Se eu falo bonito, falo feio, falo não sei o quê, mas é por orientação do partido. Agora, dizer, sua excelência, senhor presidente, o Submamade, aliás, tenho que lhe corrigir, no trato do Submamade, põe a sua excelência, porque pelo menos já demonstrou que é um excelente, é uma excelência, desmobilizou as forças, já houve ataques, a coluna dele não reagiu. Então, para dizer de que, pelo menos é excelência, refira a isso. Pode não chamar de general até, mas diga, sua excelência é o Submamade. É por lei, a lei 33 para 2017, que eu nem estive lá na Assembleia quando aprovaram. Então, temos que seguir. O que o presidente, o Submamade, pode chamar ele de caixa de ressonância, de coluna, não sei o quê, mas é o que foi traçado como, como é que se diz, o Jorge Ribeiro, o que que era? O Ribeiro deles, é um, pode me ajudar também? Não está se pronto. Nada. A pessoa que pensa por um partido. Ah, é um ideólogo. Ele está a seguir a ideologia da RENAM. É por isso que nunca falhou, trazer a ideologia, nem da Fralim, virou, ali, está a usar a ideologia da RENAM. Estava a falar sobre a RENAM. E saudamos efusivamente que ele continue assim. Agora, querer que ele faça o que a Fralim quer, nunca vai acontecer. Xerenza, você pode continuar, pode continuar. Mas quando o Camilo falou, deixaste-o devagar. Não, pode continuar. Falou, isso não. Você está dizendo que estás a entrar no mato, para ele concreto o assunto que nós estamos a debater aqui. E você foi à estrada. Muito bem, Xerenza, pode continuar. Para dizer-te que nós somos democratas, e por sermos democratas, acabou de acontecer o que aconteceu esta semana. O partido RENAM, liderado por sua excelência, general, Ossufo Mamadi, convidou os partidos extra-parlamentares. Não é como o presidente Inunce, que várias vezes disse que eu estou de portas abertas, mas já chamou o MDM para conversar com eles. Nós chamamos. E és da sociedade civil que tens medo dela. Que até deste, um exemplo particular do André Nuvunga, um abraço, meu ex-docente. Estou aqui a usar o que me ensinaste. Este Nuvunga vai ser o primeiro que vai ser convidado para estar mesmo na cadeira, na fila de frente. Afinal, ele tem medo de, é por isso que os acusam de serem servidores de mão externa, não sei o quê. Afinal, é um bocadíssimo. Nós vamos chamar e vamos conversar com todos. E mais, vamos entrar nas confissões religiosas.